Não bastasse a quantidade de combustível adulterado que se encontra pelos postos, deve-se ficar atento agora até na hora de substituir o óleo do motor. Por incrível que pareça, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que fiscaliza os postos e vive flagrando. Gasolina com mais etanol, etanol com mais água e assim por diante, está agora registrando postos que comercializam óleo do motor sem homologação, nem certificado nenhum e completamente fora das normas prescritas pelo fabricante. Numa de suas recentes incursões ela flagrou um posto com 10 mil litros de óleo falsificado, que no motor provoca danos nos pistões, bronzinas e ainda a borra que entope todo o sistema de lubrificação.